E sem voltar, parece que foi o destino que te trouxe aqui Eu já não consigo mais sorrir, só penso em você E no tanto a gente era feliz Era feliz E meu amor Vivo, pensamento O mesmo longe jamais enchei De ouvir sua voz Lega meu coração Vou voltar e me levantar E me ouvir sua voz Lega meu coração E perder vocês em todos Meu amor Te amo tanto Nem me só penso em ti Só penso em você E no tanto a gente era feliz Era feliz Era feliz Era feliz Era feliz Era feliz Eu amor Eu amor Enchei De ouvir sua voz Era meu coração Vou voltar e me encontrar E me socar em seus braços Me perder os seus Então Meu amor Eu amor Eu amor Eu amor Eu amor Eu amor Obrigado.